Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário, no momento, é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que, entretanto, deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque, normalmente, esse excesso de otimismo leva à imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né, a nona casa astral do zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagitário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do zodíaco. Júpiter, atualmente, está transitando por Escorpião. Então, veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Peixes. E agora, peixes, né, peixes que tem Sagitário no ponto mais alto do seu horóscopo, a décima casa astral. É hora, portanto, peixes, de sonhar alto, hein, e realizar as suas grandes ambições, perfeito? Amor. Olha, no amor, uma pessoa mais experiente ou bem-sucedida pode cair no seu colo, hein? Que beleza, já pensou? É, há chance também de rolar química forte com alguém do seu meio social. Se já encontrou sua alma gêmea, peixes, tudo indica que você vai curtir um período animado, mas não deixe mal-entendidos no ar. Tá legal? Família e amigos. Família e amigos para você, peixes, em dezembro. Dobre a paciência e explore o seu lado compreensivo. Em compensação, o astral vai melhorar a partir do dia 22 e você vai se entrosar super bem com o seu pessoal, tá bom? Trabalho e dinheiro. Agora, trabalho e grana, hein? Boas chances de provar que merece uma promoção. Dedique-se, peixes. Busque, lute. Acredite mais no seu taco e no seu talento, tá certo? Agora, se quer reforçar a sua renda neste mês, não pense duas vezes para pegar um trabalho extra que pode pintar. Beleza? Então tá aí, hein? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você em dezembro, peixes. E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e eu estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, feliz Natal pra todo mundo! Música Música Música